Olá! O processamento de linguagem natural é uma área da computação que se dedica ao desenvolvimento de sistemas que são capazes de compreender e processar a linguagem humana de forma automatizada. PLN é amplamente utilizado em várias aplicações e domínios. Vamos apresentar alguns deles para você. Assistência virtual Muitos sistemas de assistência virtual com assistentes de voz, tais como o Google Assistant, o Amazon Alexa e o Siri da Apple usam o PLN para compreender e responder a perguntas e comandos do usuário em linguagem natural. Pesquisa na web Os mecanismos de pesquisas, como o Google, Bing, Yahoo, ChatGPT, dentre outros, usam o PLN para compreender as consultas dos usuários e fornecer resultados relevantes. Processamento de dados O processamento de linguagem natural é amplamente utilizado na análise de dados, como na extração de informações, de textos não estruturados, como relatórios, artigos e postagens em redes sociais. Tradução automática O processamento de linguagem natural é usado em sistemas de tradução automática para traduzir textos de uma língua para outra. Chatbots Os chatbots são programas que simulam conversas humanas e são usados para atender a clientes em sites de comércio eletrônico, por exemplo. Eles usam o PLN para compreender as perguntas e comentários dos usuários e fornecer respostas adequadas. Sistema de fala O processamento de linguagem natural é usado em sistemas de reconhecimento de fala para permitir que os usuários interajam com os dispositivos de voz, como telefones celulares e assistentes de voz, através de comandos de voz. Esses são apenas alguns exemplos de onde o PLN é amplamente utilizado. Existem muitas outras aplicações onde o PLN é usado para facilitar a interação entre humanos e máquinas e tornar os processos mais eficientes. E a cada dia estão ficando mais sofisticados. Não é mesmo? Muito obrigada por estudar conosco. Continue trilhando uma excelente jornada de aprendizagem. Nos encontramos no próximo vídeo.